Nós vamos agora até o município de Aurora para mostrar a situação no município depois das recheias de ontem. Deslizamentos também foram registrados. O Renê mora com a família na comunidade de Ribeirão Estrói, em Aurora. Ele contou que ontem o rio que fica ao lado da casa dele subiu rápido. Com isso, foi possível tirar apenas algumas roupas da residência. Foi bem rápido, não deu tempo só tirar a roupa do colo e não tinha mais nada que falar. E mais uma vez o prejuízo foi grande. Segundo o prefeito aqui do município, em 24 horas choveu em Aurora 143 milímetros. Com isso, o nível do rio subiu rápido e atingiu algumas famílias. Por isso, famílias como a do Renê tiveram que sair de casa. Um abrigo foi aberto no município. Agora a prefeitura também está ajudando na limpeza das residências. A chuva traz prejuízo a toda a população de Aurora e também do Alto Vale. E a Aurora foi diferente. Infelizmente, pega as famílias mais carentes, sempre as famílias mais pobres. Aqui perto do Estrói, nós estamos aqui na entrada, é o Renê, um amigo nosso, trabalha por dia na agricultura. E perdeu, bem dizer, praticamente tudo. Só conseguiu tirar a roupinha do couro dele e sair fora. Porque ele estava no trabalho, a água bate na ponte e ela represa muito rápido. Então, como eles chegaram em casa, a água já estava invadindo. Conselho estava com a água no joelho, tiraram um pouco das roupas e saíram. Então, vocês viram aqui que perderam os móveis quase todos. Isso a gente fica, corta o coração da gente. Mas o município está aí para ajudar, a gente tem recursos para isso. A gente vai correr atrás agora junto com a assistente social, junto com a defesa civil. E vamos estar organizando aqui, junto com o prefeito também, com a prefeitura. Então, quem puder estar ajudando nós aí a socorrer, acho que é seis, sete famílias que nós temos agora desabrigada. Elas estavam no último uso, mas já voltaram todas para as suas casas, já estão limpando hoje com esse dia de sol, né? Graças a Deus. Então, a gente pede um pouquinho de ajuda, quem puder trazer, pode trazer na assistente social, falar com o coleguinha, que a gente vai estar atendendo essa família aqui. Alguns deslizamentos de terra também foram registrados no município. O mais grave foi esse, na noite de ontem, na Serra da Nova Itália. Teve um deslizamento essa noite passada agora, isso aqui nem estava ontem, né? É que a chuva, como é muito pesada, o interior, o que acontece? Ela vai pegando água na terra e depois que dá o deslizamento. Aqui foi um caso grave agora aqui que a gente veio ver hoje, né? Vai ser uma questão de, acho que umas 80, com a sambada de barro para tirar daqui. E fora outros lugares também, né? Já temos mais uns 4, 5 lugares que o pessoal está mandando foto aí e pedindo que tem barreira caída também por aí. A prefeitura vai usar agora o próprio maquinário para fazer a limpeza. O pessoal das obras agora vai botar um maquinário aqui para estar retirando esse zentúleo que deu. Primeiro faz-se o corte dessas madeiras e depois se tira o barro. Caso novas barreiras caiam no município, a população pode procurar a prefeitura. A gente está disposto aí 24 horas, que nem eu sempre falo, né? Alguém tiver alguma informação de barreira, mais algum lugar aí, pode passar para a gente. Chama aí no particular aí que não tem problema. A gente vai estar 24 horas prestando serviço à comunidade. O prefeito contou ainda que conversou ontem com o governador sobre a situação do município. Ontem, graças a Deus, em conversa com o governador do estado, tinha ligado para o Davi, já o deputado Gerri, incomodeu o Gerri um monte, umas 10 ligações, e falei pessoalmente com o governador do estado. Então, ele falou que estava na parte técnica da barragem para ver o que conseguia fazer e, graças a Deus, fecharam a barragem. Então, deu um impacto menor para o nosso município. Senão, o impacto ia ser muito maior e o prejuízo, com certeza, não só de Aurora, de Tuporanga também, de Rio do Sul também maior. Mas, graças a Deus, Deus lá de cima é o Paikniss, o outro sabe o que faz e deu tudo certo. E agora está mais que precisar abaixar o rio e tenho certeza que agora a população é só ajudar essas famílias carentes. O município não foi atrás de recursos ainda, porque nós temos poucos desabrigados. Eu acho que o município pode bancar com esses recursos aqui do nosso município, com a defesa do nosso município, nós temos aqui o nosso secretário da Defesa Rio, Gustavinho. A gente consegue manter essas famílias aqui e organizar. Claro, imóveis e coisas, a gente pede uma ajudazinha, mas a gente vai estar correndo, às vezes, atrás de pontes da Defesa Rio, e vai deixar o rio baixar primeiro para ver maiores estragos. A gente tem várias barreiras no nosso município que caiu, estragou bastante, mas estamos aí com as maquinárias da infraestrutura todas já trabalhando, mas é só dando os materiais mesmo para o município, que é estradas e pontes, essas coisas. Então a gente vai conseguir se manter tranquilo.